Amigos do Portal JC24 Horas, a cidade de Floriano se despede nesse momento de um grande líder político jovem cuja história Floriano conhece e quem não teve a oportunidade de conhecer não sabe quem perdeu. Enoque Ramos é o que a gente pode chamar de um educador educado, uma pessoa que conseguiu ao longo da sua efêmera vida agregar valores, unir amigos, era o homem de pregar a união, líder político desde sua juventude. Aliás, ele vai em plena juventude, na verdade. E os amigos que nesse momento se reúnem aqui no cemitério são provas de que Floriano se despede do homem que construiu uma história de vida que resulta numa biografia irretocável. A exemplo dos bons frutos, os bons homens não são sepultados, eles são enterrados para que suas sementes possam germinar. Sendo que no caso do homem, isso germinar é em forma de história, em forma de exemplo, em forma de lição de vida. Ele, muito jovem, juntamente com um grupo de amigos, criou a Associação de Moradores do Conjunto Pedro Simplice, o bairro onde ele residiu durante muito tempo. E, muito tempo não, praticamente toda a sua história de vida, né? E, depois dessa associação, muitas outras foram criadas e sempre com a participação dele. Tanto que estava no cargo de presidente da Associação de Moradores, aliás, presidente do CONSANF, que é o Conselho das Associações de Moradores. Então, esse jovem que Floriano, hoje, se despede, deixa, antes de tudo, o exemplo. Aí seus familiares fazendo a condução do corpo, os amigos vêm logo em seguida. E, com certeza, é uma tarde de consternação para o associativismo de Floriano. Alexandre está dizendo aí que está sem palavras e eu confesso que sou do mesmo jeito, Alexandre, porque a grandeza do Enoque é imensurável. A sua história de vida, aliás, vida curta, mas que dá uma longa biografia. Sempre educado, muito gentil e que, com certeza, já está deixando muitas saudades. A Graciela Miranda está dizendo que descanse em paz, a França D'Alva diz também. E, assim, todos nós, os amigos do Enoque, desejamos para ele esse bom descanso, principalmente considerando que toda a sua história de vida foi de luta. Enquanto a vida ele teve, ele não parou de lutar. E essa última luta foi relacionada à saúde. Mas o grande arquiteto do universo é quem toma todas as decisões e achou que o céu estava precisando de um guerreiro agregador e, por isso, determinou a sua partida. Só nos resta aceitar essa determinação divina porque não se pode ir contrário ao que determina o Criador e pedir ao mesmo Criador que tomou essa decisão que dê o conforto necessário para os familiares, para os amigos, para todas as pessoas que, direta ou indiretamente, conviveram com esse jovem que hoje, Floriano, se despede. Nós fazemos nossas, as palavras das pessoas que estão aqui se manifestando, a Letícia Safira, mandando os sentimentos, a Alexandre dizendo que realmente ele é o cara, o Francilene desejando que ele descanse em paz, o Francilene realmente, nesse momento, com certeza, ele está descansando. Aliás, eu creio que ele não descansa, ele está só dando uma trégua, está mudando do campo de batalha e indo no céu batalhar pelos que ficaram na terra. Se no céu tiver associação, com certeza ele já vai fazer parte, se não tiver, ele vai criar uma. Porque ele, antes de tudo, é uma pessoa criativa e, com certeza, de lá, ele vai estar olhando e pedindo adeus por todos os associados aqui da terra, independente da entidade a qual pertençamos. Nós, do JC24H, nos sentimos também, a exemplo todo, Floriano, porque tivemos a oportunidade de fazer entrevistas com esse líder por várias vezes. E a cada entrevista era um ato novo, um gesto diferente, uma nova ação. Portanto, a gente pode definir o Enoque como sendo um jovem dinâmico. E quando se perde pessoas dinâmicas, se perde muita coisa. Muitas ações deixaram de ser feitas, porque há quem diga que ninguém é insubstituível, mas todos nós temos nossa marca diferenciada e que ninguém consegue repetir. Portanto, estamos aqui nos despedindo do líder político, ex-vereador, professor, o educador educado, Enoque Ramos. Nós vamos agora encerrar aqui essa transmissão e deixar que o silêncio fale por si. Vamos usar a eloquência do silêncio como palavra de água. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado. É o instante derradeiro, que é a urna para descer a sua sepultura. E nós vamos encerrar por aqui, pessoal. Apenas dizendo, vai com Deus Enoque, essa nossa voz com certeza, nesse momento, é a voz de toda a cidade floriana. Portal JC, 24 horas com você.